Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Tom Clancy's The Division, meus irmãos, e vamos em frente, continuando o modo história, nessa terceira parte, como vocês puderam observar nos últimos dois vídeos, a gente fez as missões da Alá Médica, conseguimos dar uma upgrade legal aqui na parte médica, olha essa fila, cara, de espera pra ser atendido, o jogo é rico em detalhe, e agora pediram pra falar com a Jessica Kendall, que é a médica da Alá, vamos lá falar com ela. Só um segundo, o que foi? Doutora Kendall, a amostra não está produzindo resultados que... Estava em temperatura ambiente? Ah, você disse... Eu disse ambiente, temperatura ambiente. Acho que tivemos algumas variações de temperatura. Quer saber? Eu mesma faço. Só deixa aqui e vamos fingir que nada disso aconteceu. Quem diria que seria difícil encontrar ajuda no meio de uma pandemia, né? Bom, enfim, pelo menos nós estamos conseguindo trabalhar com o que você já trouxe. A ajuda do doutor Ellis na Alá Médica fez toda a diferença. Já posso focar na pesquisa. Minha esposa dizia que eu sou melhor com patógenos que com pessoas... Minha ex-esposa. É. Muito bem. Continue o que está fazendo. Estamos na metade do caminho pra descobrir a vacina e com sua ajuda, nós vamos chegar lá. Tá ótimo, doutora. Vamos seguir suas orientações médicas. Ela faz tudo aqui. Lembrando que no primeiro episódio da série a gente resgatou ela de um sequestro, né? Como você pode lembrar muito bem. Vamos escolher uma missão pra começar. Essa aqui é nível 14, eu estou nível 9. Esse aqui é nível 10, recomendado. Tudo bem, cara. Vamos fazer a primeira missão. Segurança. Vamos pra lá, cara. Então, o que vocês podem perceber, a gente vai pro local de produção de Napalm, onde os cremadores, aqueles piromaníacos, lançam chama pra gente. Lá que eles produzem essa fonte de fogo deles. Cara, vamos pra lá. Eu vou cortar aqui. Quando eu chegar lá, a gente volta pra treta pra agilizar um pouco o vídeo. Eco disponível para reprodução nas proximidades. Beleza, galera. Chegamos aqui. Vamos ver se é eco disponível. Além de ter história bem interessante. A gente acaba ganhando XP por isso. Vamos ativar ele. É uma ordem de evacuação, senhor. Fique aqui por conta e risco. A gente se matou por vocês aqui. Agora vou embora? Senhor, precisamos ir. Tira as mãos de mim. Já era. Esse já era. Olha, ele bota a situação nas pessoas. Ele tá morto. Esse aqui tá morto. Desconhecida. A galera tem o status. Tá vivo e tá morto no jogo. É interessante esses detalhes. Não sei pra que que serve exatamente. Mas estamos chegando na zona de produção do napalm. Mas antes, cara. Deixa eu mostrar pra vocês uma arma nova que eu desbloqueei. Eu tava usando o AK-47. Clássico. Um rifle muito bom. Uma delícia. E essa pistola aqui. Normal. Eu vou substituir essa AK. Pra uma outra arma, cara. Que eu ganhei. Que é essa arma daqui. A Scareli. Aqui de baixo. Que ela é um rifle de assalto. E tem mais dano. Vou modificar ela. Vamos botar a mira maneira nela aqui. Deixa eu ver. Mira Kog. 2% de alcance. Vamos botar a mira Kog nela. Vamos botar uma boca de estabilidade horizontal. Já que ela tem pouca estabilidade. 5% vazio. O cano inferior. Ela tem pouca estabilidade. Como vocês podem perceber. A precisão dela até que é boa. Então deixa eu botar uma estabilidade de 4% nela toda. E o pente. Que temos aqui de pente. Cadê esse de tiro. Tira, tira. Deixa a cadência de tiro. Na nossa arma secundária. Que é a M1A. Vamos em frente. Vamos testar ela aqui. Delícia. Vamos pra missão, galera. Local de produção. Nível 10. Nível 9. Vamos ver se a gente consegue. Sozinho. A gente. Os cremadores não param de atear fogo. E não temos recursos pra apagá-lo. Se não acabar o nosso da produção. Tem mau modo. Vai me inteiro. Vai queimar ou quer vir assim. Já começou a treta, hein. E é pra lá que você tá indo. Encontro local. Feche tudo. E garanta que eles nunca mais se recuperem. O que significa eliminar o chefão deles. Se escapar, ele começa tudo de novo. Destrua o tanque de napalm. Dessa forma, vai explodir. Valeu. Morre. Beleza, cara. Vamos aqui a área. Ali em cima tem outro. Toma, danado. Ah, safado. Ah, safado. Ah, safado. Pra trás não tem ninguém. O lance, cara, é tentar acertar nesse... Uma espécie de gás que tem nas costas dele. Que é a da chama, ó. Acertar, ele explode, ó. 3, 2, 1, vai. Já era. Eu não sei se a gente ganha mais XP fazendo isso. Mas é divertido matar o cara assim. Cara aqui embaixo. Safado. Beleza. Área segurada. Localize os outros tanques de napalm. Certo. Kit médico. Temos 4. Por conta do nosso talento. Vamos subindo. Certo. Vamos subir agora. É um labirinto essa região, cara. Fica ligado. Se não tem um cremador por aqui. Porque se não é GG. Cremador é basicamente... Um contato de 1 metro já tá morto. Localize os outros... Uau! Destrua 5 tanques de napalm. Vamos começar. Deixa eu pegar a sniper. Só pra dar uma analisada. Tem uma ali. Outra ali. Outra aqui. Beleza. Começar a explosão aqui, ó. Uma. Duas. O cara não morreu com a explosão, cara? Como assim? Esse já era. Jogando granada em mim, é maldito. Calma. Morre, danado. Agora você. Direto no tanque dele, cara. Tchau. Delícia. Vamos pro outro aqui atrás. Menos 1. Menos 1. Agora que ele lê o chefão dele. Deixa eu recarregar. Bota a cara, meu irmão. 2, 3. Não é meio um chefão, mas é um semi-boss. Nível 10. Sei lá. Esse pode ser considerado semi-boss. Ou ele tá roxo porque ele tem um nível maior do que eu. Eu não sei dizer. Tem outro tanque aqui. Menos 1. Cadê o outro? Aqui na frente. 1, 2, 3. Cadê o outro? Aqui pra esquerda. Vamos de pistola mesmo pra gastar a bala da pistola. Pronto. Cerro. 5 tanques destruídos. Chega o posto de abastecimento. Que é aqui por cima. Vamos botar nosso rifle na mão. Reabastecer. Isso é importante. Muita bala que a gente gasta com esses caras. O que é isso aqui? Ligar. Beleza. Hum, temos companhia. Começou, começou. Vamos meter um drone aqui? Nunca se sabe. Pronto, segura. Carrega. Sobe. Beleza. Vamos pegar os caras aqui do lado. Aqui, ó. Beleza. O drone tá ajudando muito agora. Aqui no canto, tem? Beleza. Recupera. Vai agora. Vai agora. Toma, safado. Bota a cara. Temos 1. Beleza, cara. O drone já foi destruído, mas ele segurou legal. Beleza. Limpamos a área? Não dá pra saber. Ah, tem mais ali na frente. Falta sniper. Dá uma olhada. Ah, você é sniper também? Safado. Toma. É briga de sniper aqui? Igual que ele filme, Círculo de Fogo? Toma. Toma. Ah, tem mais cara aqui embaixo. Calma. Oh, meu Deus. Que susto. Uau. Uau. Cremador, cara. Porra, ele explodiu. Vamos de novo. Porra, eu não esperava. Vou ficar de longe agora pra matar esses caras branquinhos. Vai. Coloca o drone. E vai. Explode, meu irmão. Explode. Explode, safado. Porra, ele tacou uma explosão aqui do meu lado de granada que eu nem vi a granada vindo. Esse já era. Esse também já era. Não, esse quase. Eles são nível 10, então eu tenho um pouco mais de dificuldade pra matar eles. Eu sou nível 9 ainda. Como vocês sabem, eu tô fazendo uma missão direta aqui com vocês. Sem muito tempo pra jogar fora da gravação. Então acaba dando uma atrasada, entre aspas, no desenvolvimento do chá. Mas eu tô seguindo a história. Então, isso é o que importa. Vamos lá. Tem um sniper ali em cima. Vou pegar ele daqui agora. Bota a cara. Vai. Vai. Atirando a perna dele. Menos uma. Dois. Uau. Uau. Que tiro que ele me deu, cara. Vou recuperar a vida agora. Segura. Tem mais player vindo ali. Vou meter o drone. Vou meter o drone aqui em cima. Vou meter o drone aqui, no cantinho. Vambora. Tem que segurar aquele cara lá de cima primeiro, hein. Uau. Quase que eu morro agora. Deixa eu recuperar aqui. Deixa eu sair daqui, cara. Deixa eu pegar os caras aqui de baixo. Toma, meu irmão. Toma, safado. Vou subir aqui, ver se dá pra dar uma ajuda. Ó. O drone já foi explodido. Calma. Segura esse. Tem mais cara ali. Agora você, vem. Nada, 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 nada. Recupera, recupera, recupera. Só daí, cara. Ah, safado. Vai pra onde, cara? Tá de 12. Maldito. Cremador. Calma. Aqui no canto. Cremador morreu. Tem mais um aqui atrás? Tem. Explode. É o granadeiro. Morre, danado. Morre, danado. Beleza. Menos um. Tem um kit médico pra recuperar. O que foi gasto. Agora tem que pegar o sniper ali de cima. Deixa eu ver daqui. Vou subir por aqui. Vamos pegar você, vem. Calma. Vou pegar o sniper agora. Ele tem uma... Ele tem um gás ali atrás também pra atirar? Acho que não. É só sniper mesmo. Bom, beleza. Seguramos o sniper. Ative o gerador. Ah, cara. Essa missão é tão difícil. Mas tá muito boa. Essa é boa. Ative o gerador. Deixa eu reabastecer primeiro. Agastando muita munição. Deixa eu ver o que a gente tem de gravar. nada aqui. Deixa eu ver. Temos três de fragmento, uma incendiária, atordoante e gás de pimento. Aqui, ó. O gerador. Beleza. Inicia a sequência de detonação. Isso é. Vamos, 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 vamos. Feito. Defenda o detonador. Você e todos sabem o que estamos fazendo aqui e como isso é importante. Vamos botar o drone aqui em cima pra segurar. Bota o drone aqui. Pronto. Tem cara vindo atrás. Vamos segurar agora. O cara ali atrás. Espero que eu esteja tirando os caras certos. Ó, tem um... Maldito. Segura. Toma, danado. Toma, maldito. Agora você. Explode, safado. Já pegaram meu drone, né? Tem mais ali atrás. Aqui. Dez de vida. Pronto. GG. Falta um minuto pra segurar. Tô esperando o drone voltar aqui, porque o drone dá uma segurada legal nesses caras, hein? Ó, o cara ali. Nível dez chegando. Subiu. Aqui atrás. Volta. Morre. Tá chegando, tá chegando. Bota o drone agora. Segura. Segura, segura, segura. O cara tá indo lá direto. Maldito. Não, vai desarmar nada não, cara. Segura, segura, segura. Maldito. Quase desarmou, hein? Vai com a grana logo nesses caras ali. Pode ficar legal. Morre danado, morre danado. Segura. Tira. Beleza, menos um. Safado. Larga meu drone. Maldito. Beleza, cara. Uau. Mega explosão. Novo objetivo. Segura a área. Pronto. Agora tá mais difícil. Tá com uma granada aqui. Morre, danado. Morre, danado. Beleza. Morre você agora. Cadê você? Você aqui embaixo. Safado. Calma. Mais granada neles. Segura. Morre, danado. Morre, danado. Uau. Carrega, recarrega. Calma. Metei um drone bem aqui. Calma. Pega esse cara agora. Maldito. Suprimido. Tem outro ali atrás. Vamos. 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 Calma, agora. Calma. Tá quase lá. Quase lá. Morre, safado. Menos um. Faltou outro agora. Tá ali atrás. Conseguimos? Beleza. Positivo. Só que eu preciso recarregar agora. Destrua os tanques na palma restante. Preciso pegar munição agora, cara. Gastei muita bala. Vamos ver o que tem aqui para baixo. O que é isso? AK-47 clássica. Nível 9. Interessante. Eu vou pegar ela porque minha AK é nível 5, acho. Certo. Vamos seguindo. Ó. Por aqui. Perda a vida. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem alguma caixa aqui embaixo que eu não tenha visto? Deixa eu dar uma olhada. Tem uma mochila. O que a gente vai encontrar aqui? Kit médico. Beleza. E aqui? Munição explosiva. Beleza. Destrua os tanques na palma. Vamos em frente, galera. Recarregar tudo agora. Para eu chegar com munição. Pistola. Vamos de rifle de assalto mesmo. Ficar ligado aqui que aqui é treta. Mais eco. Vamos dar uma olhada. Adoro esses ecos. Olha a história. A produção de napalm. Olha, cara. Composto de quinoa inflamável. O cara levando no carrinho. São os cremadores produzindo napalm. Olha isso. Espuma de poliestireno. Isso aqui me lembra muito o Breaking Bad. Na parte que eles faziam... O... A droga deles lá. A metafetamina. Beleza. Beleza. Delícia, cara. GG. GG. O eco maneiro. Mas vamos em frente. Os dois tanques de napalm restantes. Ficar ligado que vai ter player por aqui. Player não. NPC. Para cá. Destrua. Tem cinco. Tem um para lá. Três para cá. Vamos na pistola. Primeiro nesse. Dois. Três. Quatro. Tem player vindo aí. Calma. Ah, maldito. Fiquei atordoado com essa porrada, hein. Vamos ver se tem aqui para lá. Nada para cá. Está ali em cima. Está ali em cima. O fogo passou pela parede, cara. Que bizarro. Vamos subir. Para pegar os caras na curva aqui, olha. Acho que não vem caro de lá, não. Vem daqui mesmo. Vamos para esse carro daqui. Vamos segurar. Recuperar a vida um pouco. Aqui a parte é GG, hein. Ó, vamos ver. Ah, está ali, ó. Toma, safados. Não esperava por essa, né. Ataque surpresa. Não corre, não. Ah, safado. Não corre, não. Morre. Por essa eles não esperavam. Tem mais ali embaixo? Aqui, ó. Vai para onde, meu irmão? Vai para... Acho que era o último que faltava, né. Botei mais pilha por aí aqui. Vamos explodir esse. Uma pistola. Aquele ali. Falta qual? Beleza, explodiram todos. Beleza. Entendido. Uau! Está todo mundo aqui. Drone, vai. Nossa, cremador é foda. Vamos zoom. Segura. Beleza, cara. Surpresinha, hein. Encontre Joe e Ferro. Não importa. Vocês estão do lado errado. E estão morrendo por causa disso. O pessoal que vocês estão enfrentando Estão aqui para fazer o que ninguém mais teve culhão para fazer. Esqueceu ter dado fora. Podiam ter ido para casa, ficar com a família. Mas ficaram aqui para botar fogo nesse troço. E garantir que isso pare. Por aqui. Vamos garantir Joe, Ferro. Vocês se qualificaram muito. E aí, vocês? Chegam e tentam escolher bar com tudo, Porque não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Não vai rolar, não. Então, você é o bonzão, né. O pessoal vai deixar barato. Olha ali, cara. Não vamos fazer isso nem que tenha que ser por cima do cadáver de vocês. Como assim? Os caras estão ali e não me atiraram. Não estou entendendo. Vamos lá. Vamos seguindo, cara. Aproveita que a gente tem tempo de fazer o nosso drone. Está mandando descer. Não, está mandando seguir para... É, vamos descer. O que tem para cá? Entrada. Esses caras... Onde? Derrote os guardas de Joey. Cadê os guardas de Joey? Está mostrando que estão ali embaixo. Ali em cima também? Ali, ali. Na direita. Ó, maldito. Morre logo, vai. Beleza, cara. Tem mais ali atrás? Ali. Segura. Esse já era. Já ficou granada, só que você errou. Não torna o que você pensa que vai. Fica aí, cara. Toma. Segura. Tem mais, tem mais. Cadê? Cadê esses guardas? Estão em cima ou está embaixo? Está ali embaixo. Eu não acerto daqui. Vou ter que pegar de outro ângulo. Mete um drone aqui, cara. Deixa eu correr para cá. Está ali, ó. Ah, safado. Ah, safado. Calma. Eu sei. Mete o drone aqui. Cremador é fogo, hein. Literalmente. De perto não dá. Tem um kit médico nesse cara. Calma, calma. Beleza. Recupera. Você já era. Agora você, meu caro. Segura. Olha, tem uma arma aqui embaixo, hein, galera. Olha aqui. Tem um cara que... Tem um cara que... Surpresinha, né, safado? Então, toma. Delícia. Tem mais cara ali dentro. É a prova de base daquele vidro. Tem muito cara espalhado por aqui. Vou ter que... Tem um trabalhão para limpar esses guardas do Joey. Ó. Menos um. Está ali dentro o outro. Eles estão naquela sala, velho. Mas... Deixa eu descer. Para poder pegar essa arma azul aqui, que eu gostei da cor dela, hein. Deixa eu ver se não tem nenhum player por aqui. Que arma é essa? Ah, uma camisa. Achei que era arma. Uma camisa. Aqui nós temos... Kit médico. Sempre bom. Bom, por aqui embaixo não tem muita coisa. Deixa eu ver se tem alguma caixa perdida por aqui. Não, não tem. Vou ter que subir de novo. Matar os caras aqui, ó. Como é que eu entro nisso aqui, galera? É o Joey. Esse gordão é o Joey. Maldito Joey. Tudo bem. Tudo bem, Joey. Você vai me fazer... Lutar com você no final, né? Eu estou vendo tudo. Vamos lá. Vamos seguindo. Bom, não é aqui. É para cá. Outra escada. Essa aqui. De frente. Cadê? Por aqui. Não, é lá no primeiro andar mesmo. Para cá. Ah, é no subsolo. Não é nem no primeiro andar. É no subsolo. É no subsolo. Ali. Isso não tem mais play na região. Acho que não. Olha o drone do camarada. Uau. Uau, ele está de 12. Cuidado. Está me cercando. Não posso estar mole aqui. Menos um. Tem um drone maldito ali, cara. Pronto, já era. O drone dele já era. Tem um kit médico aqui dentro. Derrote o Joey agora. Joey, o gordão. Vamos lá. Vem, gordão. Ah, tem um cara aqui. Espartano. Tem outra ali. Vindo ali. Uau, 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 uau. Não, não. Não, kit médico não. Isso. Bota um drone aqui para dar uma segurada. Vai explodir, meu caro. Tem um cara aqui embaixo também. Morre, maldito. Cadê você agora? Achei que era você aqui. Era um player. Achei que era um cara. O cara. Morre, danado. Está vindo mais aqui embaixo. Calma. Uau, que machadada. Oh. Não, morre não. Morre não, morre não. Sai daqui, cara. Não, cremador. Meu Deus. Não. Não, 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 não. Usei, usei. Usei tudo que eu tinha que usar, cara. Estou sem nada agora. Calma, recupera. Bota uma granada aqui. Vai dar uma segurada. Chupa essa granada. Beleza. Estou doente. Estou sem kit nenhum. Estou na míngua. Deixa eu usar esse aqui. Tem um drone para usar ainda. Deixa eu recuperar um pouco a vida. Quero ver onde que eles estão. Ali. Vem. Ah, estou tirando na parede. Caralho. Não. Toma, safado. Toma. Você já era. Estou ficando sem bala, cara. Estou ficando sem bala, meu irmão. Vamos para cá. O que você tinha aqui? Pega tudo. Munição. Beleza. E você? O que você tinha? Munição. Beleza. Derrote o Joy. Tem mais guarda dele ainda. É só o Joy que falta. Preciso achar. Ah, ali embaixo dá para recarregar mais munição. Vou lá pegar a munição antes de pegar o Joy. Já está ali o Joy, né? Seu maldito. Bota um drone aqui para segurar. Calma que esse cara é danado. Pega logo a munição. O drone vai segurando enquanto isso. Abastece. Beleza. Falta só ele agora, né? Acho que eu derrotei todos os compassos dele. Toma. Ah, ele corre. Ele corre. Ele corre. Ele corre. O gordo sabe correr. Vem, gordão. Ai, gordão. Chupa essa granada, gordão. Ai, atacou a granada também. Maldito. Deixa eu correr para o outro lado agora. Achafado, achafado. Está ali, né? Uau. Esse labareda dele é muito forte, cara. Eu não posso ficar nunca próximo a ele. Falta o drone aqui. Segura. Segura. Segura o Joy. Vem danado. Vem danado. Calma, calma. Agora. Estamos derrotando ele, galera. Está quase. Está quase. Ai, meu Deus. Cara, eu não sei se adianta. Nossa, que fogo. Que fogo. Meu Deus. Achei que ia morrer. Uau. Ele ataca muito forte no final, né? Vamos de sniper aqui. Ah, agora sim, cara. Ah, mais granada. Cuidado. Calma. Vai ter um drone aqui. Agora. Sniper. Boa. Derrotamos o gordão. Safado. Beleza. Pega tudo. Fuja do prédio. Pô, a ação não acaba agora, né? Agora não acaba. Tem que fugir do prédio. Meu Deus. Pode. Está caindo tudo. Corre. Corre, Andarilho. Corre. Nossa Senhora. Ah, Diogo Gordão. Você já era. Vamos. Desce, China. E agora? Fuja do prédio. Corre, meu camarada. Missão concluída. Que delícia, cara. Chegamos ao nível 10. Conseguimos mais uma missão. De segurança. A primeira missão na real feita. Temos mais missões agora liberadas. De segurança. Temos missões da área médica. Só que, cara. Tem que upar de nível. Porque não dá. Nível 14. Nível 20. Estamos no nível 10 ainda. Mas é um passo de cada vez. Que a gente chega no final. Nesse modo história incrível. Do The Division, galera. Se você está gostando da série. Se você está gostando do The Division. Deixa o seu like. Deixa nos comentários. O que você está achando. E não se esqueça de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço.